E aí, pessoal, tudo bem? Você está no canal do... Michael Toys! Michael Toys! Vamos começar a nossa aventura hoje, Michael? Nossa aventura vai ser com o Narcos e a aventura do Sonic! Mas? Mas vai, o jogo é assim... Então, vamos brincar um pouquinho? Pessoal, vem brincar com a gente! Ah, não se esquece de se inscrever no canal, hein? Então vai! E aí, Sonic? Tudo bem com você, Sonic? Tudo bem, tudo bem? Sim! Sonic, olha, eu andei arrumando as máquinas, os tratores... Estão tudo perfeitos, Sonic, do jeito que você mandou! Tá bom! Tá ok? Sonic, mas, olha... Esses dias eu estava pensando... Sonic, o Robotnik está muito quietinho, alguma coisa tem... Eu estou achando que ele quer nos vingar da gente, Sonic! A gente precisa estar preparado! Ainda bem que temos essas duas máquinas! Não é, Sonic? É isso aí! Sonic! Nossa, bateu uma fominha! Hum? Ah, olha quem está aqui! Hã? Eu falei para você! Oi, Sonic! Oi, Narcos! Oi! Tudo bem com vocês? O que você está fazendo aqui, Robotnik? Você não é bem-vindo aqui? Calma, calma, calma! Eu só quero uma coisa simples! O diamante do Sonic! Para mim fazer o robô mais poderoso do universo! Nunca! 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 Saia daqui! É, ruim! Gente, o jogo vai levar em todo lugar! É, mas... O... O... O Sonic! O Sonic! Mas você veio sozinho? Saia daqui! Você acha que eu ia vir mesmo sozinho? Não! Ha, ha, ha! Eu trouxe mais gente comigo! Ah! Shadow! Oi, pessoal! Estou junto com o Robotnik! E também ele! O mais poderoso de todos! O Robô Sonic! O Robô Sonic! Ha, ha! Vim para vencer! Não acredito! Peraí! Devolva! Devolva! Devolva uma coisa aqui! Eu estou me cuidando de bagulho! O... 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 É, entendi! Mas nunca! Sonic! Vamos acabar com eles! Shadow! Acabe com ele! É uma ordem! Chefe! Peraí! Vou lutar com esse! Sim! Você então luta com esse aí que eu luto com esse aqui! Peraí! 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 Mas está muito fraca essa luta aí! Isso não pode ficar assim! Peraí! Nossa, mas estão muito fortes eles, hein? Troca isso! Carinha! Olha, olha o soco, olha! Carinha! Carinha! O quê? Shadow! O que aconteceu com você, Shadow? Olha aí, carinha! Olha, carinha, olha isso! Uou! Está batendo no Sonic? Sonic! Eu não acredito! Você destruiu meu amigo Sonic! Ah, ele vai ficar bravo! Ele vai ficar muito bravo! Não! Isso, Sonic! Destrói ele, Sonic! Destrói ele, Sonic! Uou! Você se transformou! Não acredito nisso! O Sonic se ficou mais poderoso! Destrói ele! Robô Sonic! Yes! Não! Não acredito que vocês destruíram os meus dois melhores! Agora você vai ver, carinha! Ahá! Eu quero dizer, agora vocês vão ver! Tem surpresa para vocês! Tem que surpresa que você tem, Robô Sonic! Saia daqui, seus ruim de briga! Estão todos destruídos! Vamos deixar aqui, Maicon! Isso não vai ficar assim! Vocês vão ver! Não acredito! Destruí! Robô! É uma ordem! Destrua o Sonic! E o Narcos! Sim, mestre! Sua! Seu desejo é uma ordem! Um já foi! Quem vai ser o próximo? Não tenho medo de você! Não tenho medo de você! Eu sou malena! Eu sou burro de rosto! Tô! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô mesmo! Reage, Robô! Reage! Eu também! Eu também! Olha aí, pessoal! Não! Força total! Canhão! Canhão! Parabéns, Robô! Você destruiu o Sonic! Vai! Vai! Quer ele! Eu fui no ar! Ha! Parabéns! Calma aí, Maicon! Agora, ó! Destruiu! O Narcos tem uma ideia! Não, Sonic! Eu tenho uma ideia! Vamos pegar os nossos tratores! E destruir esse robô! Não! Eu tenho um robô! Você quer ser qual? Sonic! Você entra naquele! Pode ser o Sonic amarelo mesmo! E eu vou entrar nesse aqui! Vamos destruir ele, Sonic! Vamos! Eu vou entrar na barreta! Isso! Destruiu ele! Força total! Ele pegou meu robô! Ele pegou meu robô! Meu trator! Robô quebrado! Robô quebrado! Robô quebrado! Sonic! Desvira o meu trator pra mim, por favor! Com o seu trator! Pode ser com o seu trator, amigo! Você virou com a mão? Ainda bem que você é super poderoso! Não! Você destruiu o meu robô! Eu não acredito! Pai! Pai! Onde é o robô? Hã? Onde é o robô? Você quer o Sonic? Onde é o robô? Eu vou embora! Mas voltarei mais forte! Ah! Cadê os caras? Cadê o Narcos? Sonic! Parabéns! Vencemos Sonic! Yes! Toca aí! É isso aí, amigo! Olha só! Vamos pôr as nossas máquinas aqui! Deixa eu entrar nessa e guardar essa! Isso! Está guardada as máquinas! Isso! Deixa aqui guardadinho! Viu? Sonic! Sonic! Nossa! Ainda bem, amigo! Ainda bem que a gente... A gente conseguiu... Vamos lá em cima, Zé! Ei! Olha quem está ali! Calma aí! Calma aí! Olha quem está aqui desmaiado! Vamos chamar eles! Vamos chamar eles! Vamos chamar eles de seu amigo! Ei! Shadow! Acorda! Acorda! Calma! Mas não somos inimigos! Não somos inimigos! Eu vou destruir vocês! Cadê o meu mestre Robotnik? Seu mestre? O seu mestre foi embora com medo! Destruímos vocês! Não vai! Ele foi embora! Como assim? Ele nos deixou sozinho? Sim! Te deixou sozinho! Eu não acredito que ele nos traiu! E ele também! E o Robotnik também! O seu mestre Robotnik deixou você e foi embora! Isso que é um mestre muito bom! Mas eu tenho uma ideia! Não é, Sonic? O que vocês acham de vocês? Se aliás a nós e ficamos amigos? É melhor! Não é, Robotnik? Então, a partir de hoje, somos todos amigos! Yes! Parabéns! Gente, gente! E esse robô? Alguém sabe arrumar eles de vocês? Robô! 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 Robô Sonic! Arruma ele! Shadow, vai arrumando ele, Shadow! Deixa comigo! O Shadow sabe arrumar robô! Eu também sei arrumar algumas peças aqui! Vou arrumando! O robô também? E eu vou fazer rápido! Ele é um super choco! Eu vou fazer rápido! Não acredito! Eles estão me traindo agora! Ah, não! Eu estou muito brabo! Vou fazer um robô muito mais poderoso do que eles e vou destruir todos! Vai! Vocês vão ver! Amarelo? É, agora eu vou fazer um robô amarelo, né? Vocês vão ver! Pessoal, estamos quase acabando esse robô e ele vai ser nosso! Ah, vocês vão ver! Vocês estão contra mim! Mas eu acho que não! Tenho certeza que os meus amigos não iam me deixar na mão! Nem o Robô Tinnick! Nem o Robô Sonic! Nem o Shadow! Tenho certeza! Mas eu estou me preparando! E esse? E esse e esse? Vamos, amigos! Vamos! Vamos arrumar o robô! Pronto! Já parece que está bem! Robô! Robô Sonic! É simplesmente agora apertar o botão! Aperte o botão! Eu consigo! Eu consigo! Bip! 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 O robô está novo! Meu mestre é o Robô Tinnick! Não, não! Seu mestre não é mais o Robô Tinnick, robô! O seu mestre agora é Sonic! Entendeu? Sim! O meu mestre é o Sonic! Isso! O seu mestre é o Sonic ou o Narco! Você vai obedecer Sonic ou Narcos! É uma ordem! E essa ordem vai ser cumprida! Muito bem! Pessoal! Pessoal! O que? Sonic! Vem aqui! Robô! Acho que já está na hora da gente descansar! Vamos descansar, Sonic! Vamos descansar aqui! Bom! Eu já vou dormir! Boa noite para vocês! Robô! Sim, mestre Narcos! Fica de olho no portão! Sim, mestre Narcos! Eu já vou no portão! Isso! Vamos dizer que é aqui! Ele está aqui de guarda! No portão? É! Vamos lá! Aqui, aqui! Robô! Fique de olho! Caso o Robô Tinnick apareça, você detona ele! Vamos dormir, pessoal! Boa noite, pessoal! Ah! Pessoal! Não esquece, hein! Se vocês estão gostando da nossa aventura com o Sonic, já aperta aqui o botãozinho de se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu like e já se inscreve aqui nesse botãozinho e vermelho aqui, ó! Inscreve-se! Para toda quarta, quando a gente fazer vídeo, no YouTube já, ó! Mandar para vocês, tá bom? Olha o Sonic! Eu vou do Sonic assim! É, assim mesmo! Sonic! Vou dormir, Sonic! Dorme ali no cantinho! Tá bom! Vamos dormir! Cadê o Shadow? Me dá o Shadow! Robô Tinnick! Robô Sonic! Robô Sonic! Vem aqui! Preciso conversar com você! Robô Sonic! Você não ia trair o nosso robô Tinnick, não é? Não! Você está pensando a mesma coisa que eu? Sim! Vamos programar o robô e a gente vai derrotar o Sonic e o Nacos! Certo? Certo! Então vamos lá! Vamos! Vamos! Vai lá! Aqui, não vamos programar o robô! Vamos! Vem, vem, vem! Vamos para o que estão dormindo! Vamos programar o robô! Robô, aproxima-se! Deitar, robô! Vem! Vem, Robô Tinnick! Vamos mexer nele enquanto o Sonic está dormindo! E o Nacos! Eles estão dormindo ali, ó! Vamos mexer nele! Vem, Robô Tinnick! Eu não acredito! Vou falar para meu amigo Sonic que eles estão nos traindo! Ah, tá bom! Vou falar! Deixa quando ele acordar! Atenção, robô! A partir de hoje, você está programado para seguir as minhas ordens! Shadow ou Robô Sonic? Zzzz! Zzzz! Sim! Sim, mestre! Você consegue conversar com o robô? O robô? Você consegue conversar com o robô Tinnick? Liga para ele! Robô Tinnick! Robô Tinnick! Liga para o robô Tinnick! Robô Tinnick! O que? O robô Sonic está me ligando Oi robô Sonic Oi Deixa eu falar com eles robô Sonic Robô Tinique Oi Shadow Sou eu Tudo bem? Sim tudo bem O robô está programado Quando você chegar aqui Ele está programado para a gente destruir o Sonic de novo Tudo bem Mas eu estou com outro robô mais poderoso Mas olha Eu sabia que vocês não iam me deixar Sim Nunca iam deixar ele Não é? Não é robô Sonic? A gente está enganando A gente Não vai quebrar filhão A gente está enganando o Sonic E o Narcos Mas quando você vem aqui A gente destrui ele Vocês são demais Tudo bem Ok então até amanhã Vamos Robô Sonic Vamos deitar Amanhã a gente vai vencer Vamos pôr para dormir aqui Vamos pôr para dormir aqui Vamos dormir aqui dentro Aqui Oi Caiu Caiu pessoal Ele é doido Vamos pôr para dormir aqui Vamos pôr para dormir aqui Com a cabecinha aqui Aí Ah Pessoal Olha O robô Como é que é o nome desse aqui? Roblox Nix O Roblox Nix Ele está Fazendo um robô Muito poderoso Que vai acabar com o Sonic Mas ele é bem bonito Vou dizer para o meu amigo Sonic 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 Narcos Sonic Narcos Acorde Acorda 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 Narcos Sonic O que é isso? O que é isso? Não Isso é alerta de segurança O que aconteceu? O que aconteceu? Deus Você está aqui? Sim Estamos sendo desenganados Vocês estão sendo enganados Como assim? Vem aqui Desce Desce todo mundo Ai Precisamos conversar O que aconteceu? Estamos sendo enganados Voltei Pessoal Já Vai Eu não acredito O Sonic já se transformou Eu não acredito Eu sabia que vocês iam nos enganar Vocês acharam que a gente ia trair nosso amigo? Vocês acharam que o robô Sonic e o Chazos iam me enganar? Nunca Robô Olha aí pessoal O meu robô que eu fiz agora Olha Vamos destruir o Sonic Nunca Eu vou ficar só olhando daqui Eu estou mais Esse é inimigo dele Está tudo contra Vamos destruir Robô vermelho Oh não Está tão cercado Sonic Eu vou pegar uma máquina Eu vou pegar uma máquina Eu também vou pegar uma máquina Deixa comigo Isso aqui é pegar uma máquina Vamos destruir Ah 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 Os tratores estão todos destruídos Ah agora estou poderoso Destruir o Sonic Robô Destruir o Sonic Vamos ajudar o robô Sonic Destruir o Sonic Vem aqui Ah não Destrua ele agora pessoal Mestre Uou, parabéns Olha aí Vocês destruíram Estão todos destruídos Todos Olha aqui Pegamos ele O que é isso? Está todo se tremendo O Sonic sumiu Não, olha o tamanho desse Sonic Destrua o robô Eu não acredito O Sonic está muito mais poderoso Ele está Dois robôs do meu Olha o tamanho dele Nossa, ele está destruindo tudo Eu vou entrar nessa Eu acho que vou embora Deixa comigo Dois robôs do meu Dois robôs do meu Dois robôs do meu Ganhou, Marcos Eu acho que o Sonic venceu novamente Toca aí Yes Ah não, cadê os meus amigos? Narcos Estou aqui, Sonic Sonic, parabéns Você venceu mais uma vez Nossa, olha só que bagunça Meu Deus Olha só Pai Parabéns, Sonic Você venceu Nossa Pessoal, mas olha só A destruição que ficou aqui Olha Trator virado Outro trator virado Os robôs Tudo quebrado Mas, calma aí pessoal Olha quem está aqui Sonic Sonic Vem ajudar o seu amigo Sonic Obrigado Sonic Obrigado Sonic Agora estou bem Vai Vai Deu choque Deu choque Ah, que ideia poderosa Nossa Que luta que teve, hein O Marco também Deu choque também Ai Agora estou melhor Agora estou bem melhor Vai, dou um robôs do Sonic Sonic Parabéns Você venceu a luta, Sonic Yes Parabéns Vai, dou um robôs do Sonic Vamos dar tchau para todo mundo Tchau Tchau pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E deixa o seu canal Falou Tchau Ai que bonitão Tchau pessoal Tchau 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 Tchau